Bate, 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 joga a mão, joga a mão, joga a mão Chiclete Chiclete Chiclete, 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 chiclete Chiclete, 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 chiclete Chicante na boca pra mim é míssil Chiclete pra ficar amarradão Sem banana é prejuízo Balação, meu coração Joga essa mão, quero ver Tuta a minha folia, o movimento é chicletão Não é lambada, não é Sabe qual é, qual é Chiclete com banana Lambada não é Não é perelião Sabe qual é Joga a mão pra cima e canta embaixo Chiclete Joga a mão Duas vezes lá no céu Uma, duas Chiclete Tá ali, Jó, Raul, vamos Chiclete Chiclete Vem comigo assim, ó, vai Venenosa É uma venenosa Pior do que cobre dos cabelos Seu veneno é cruel E longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidada mentirosa Meu Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa Ei, ei, ei É uma venenosa Ei, ei, ei É pior do que cobre dos cabelos Seu veneno é cruel Sufaca como louca A chanta minha boca Parece um paulso Hoje o mal Agora joga essa mão Quero ver E tira o pé do chão Fazer mão na dia Seu ideal Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho O segredo desse amor Seja ele como for Amar você não dói Um pedaço de você Alucina meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Meu bem, meu bem, vida Meu bem, meu bem, vida A loucura do teu beijo Meu silêncio, teu prazer, diga aí E quero você e o sol Um grande amor sem mim Valeu Herbert, show de bola, joga a mão Dole Raul, você vai Joga a mão Fica ali, ei, ei, ei Quero você e o sol Dentro do céu azul E bate na palma da mão Vai, 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 vai Aê, 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 aê Diga, te chegou Aê, 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 aê E joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai Movimento chegou Meu bem, quero te amar Eu tô do prazer, quero o teu beijo Eu tô do prazer, quero o teu beijo Te pego, te amo, mas te dou o meu desejo Muita no meu sonho, não estou sozinho Só ouvir seu bem, eu te dou carinho Sou camaleão, sou do teu amor Vem me dar um beijo Sou camaleão, sou do teu amor Vem me dar um beijo Joga a defesa, tá bom? Sou camaleão ignorante Vem me dar um beijo Sou camaleão, sou do teu amor Joga a defesa, tá metalena de Raul Joga aê, vai, vai, vai vai Rrrrrrrr Ó uma manga, tá madurinha, madurinha Oi! Tcharam, tcharam Vai! Até o chão A gente tá atualizado Já é sucesso, uma nova dança do verão Vem mim embora ainda amanecendo até o seu Pedindo na batera, vai tocando, manda mala A gata vai fazer a dança do sensação Já é sensação, uma nova dança do verão Vem mim a lourinha amanecendo até o seu Wilton na batera, e a gostosa vai fazer até o seu Desce, desce a binária Até o chão, morena Sal, 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 sal Já é sensação a nova lança do verão E minha lourinha vai descendo até o som Ritinho na batera vai tocando, manda bala A gata vai fazer a dança do som Bota devagarinho É Betinho, o primeiro surdo, baixa um pouquinho Só o primeiro, o médio Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Vamos arrochar! Arrocha! Arrocha! E vai! Vai! E quando eu passava por você Na minha CG, você não ligava, fazia de tudo pra te ver Você me olhava, mas nem me olhava Aí veio a E-Santo, meu velho, resolveu os meus problemas, a minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô bonito com uma gripe, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce Tô tirando onda, alô gatinha E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Agora você me quer Beijo pra todo mundo aí, mete o movimento Beijo as gatinhas, rapaziada Agora você me quer Agora você me quer Só que agora eu vou escolher Tá chovendo mulher Agora eu fiquei doce Tirando onda de camaro amarelo Agora você diz Que eu te quero Quando eu passo no camaro Oh! Dança rocha, a dois é bom demais Quando eu passava por você Na minha CG Você não ligava com mim Fazia de tudo pra te ver Mas você me vê Polícia militar, um abraço Aí veio a E-Santo, meu velho, resolveu os meus problemas, a minha situação Se beber, por favor, não dirija não, pessoal É por isso que a gente, ó, na água mineral Joga a mão pra cima e sai do chão, vai, vai Agora eu fiquei doce Tem que ser na água mineral Ao hospital Pedir pra parar Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Beijo pra você, viu? Gatinha assanhada Acesse Aperta o movimento No Facebook Joga essa mão Oh! Joga, joga e joga e desce e desce Movimento Sonho doce DJ DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra me amar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado e vendo ela descer Tá perdendo a linha Descendo na balada Pedinho na boca Ela tá pirada Tá perdendo a linha Descendo na balada A turma do sonho doce E um abraço E um movimento Olha, gatinha assanhada Cê tá querendo ver Eu quero descer Eu quero descer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Tome a filha Tira o pé do chão A rocha de gão E o axé mania O melhor do noroeste Obrigado, valeu Valeu, Irã Aqui ela já tá louca Bora, bora, Everton Muito obrigado, vai E deixa acontecer Tô curtindo o parado e vendo ela descer Tá perdendo a linha Descendo na balada Parabéns aos noivos aí, viu? Um abraço Liberta o movimento Não tô tocando no casamento de vocês Mas tô prestigiando Parabéns, sucesso Vai Da linha Descendo na balada Cerimonialista Alô, 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 Aline Sweet Pequinhas Descendo na balada Pra vocês Sucesso O aluno de mel Perta o movimento Descendo na balada Arrocha, negão Tá perdendo a linha Descendo na balada Dentinho na boca Ela tá pirada Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Desce Desce Ordinária Desce Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Oh Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Um carimbó Arrochado Mexe Vai Levanta aí O frio O risco Meninos o que fazer Com o seu rebolado Menino o que fazer Com essa saia rodada Ai, ai, ai Se tua bolsa Gira Tua saia Vira O mundo inteiro Para Pra te ver Menino Menino o que fazer Com o seu rebolado Ai, ai Levantou Com essa saia rodada Ai, ai É na palma No coração Gira O mundo inteiro Para Pra te ver Menino Ai, menina Vem Da roda Vem Ai, menina Vem aqui Tem carimbó Todo mundo Balança Não deu mais nada Por embora Cega Gira No teu gigante Ai, menina Vem Pra roda Vem Ai, menina Vem aqui Tem carimbó Todo mundo Balança Não deu mais nada Por embora Dali, Jô Ei Se eu tivesse aí embaixo Tava dançando com a gatinha Oh Desce, gatinha Desce Gostei da coreografia das três Gostei da coreografia Puxa a morena Puxa a morena Ei Menino O que fazer com a senha é bolada Ai, ai Menino O que fazer com essa saia rodada Ai, ai Gira da bolsa Gira com a saia Menino O mundo inteiro Para Pra te ver, menino O que fazer com a senha é bolada Ai, ai Menino O que fazer com essa saia rodada Ai, ai É na palma do corpo Essa roda Gira o mundo inteiro Para Joga a mão Ai, menina Vem Pra roda Vem Ai, menina Vem Aqui tem carimbó Todo mundo Balança Não tem um barato Não tem um barato Viu de paparaz Vamos cantar assim Vamos cantar assim, ó Vou ensinar Se a pureza A dançar O meu carimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando Se a pureza Rebolando Se é quebra Completa vai É gostoso É gostoso Em Belém do Pará Ai, menina Vem Da roda Vem Ai, menina Vem Aqui tem carimbó Todo mundo Balança Não tem um barato Rolimbor Cega Gira Não tem um barato Ai, menina Vem Da roda Vem Ai, menina Vem Aqui tem carimbó Todo mundo Balança Não tem um barato Rolimbor Cega Gira Não tem um barato Vai Chega lá Você vai ver É só porque Tá manobrando Tipinho Vira Quem gostou Aí embaixo Dá um gritão Bem forte É só vai manobrar o trio Aqui A gente vai ter que fazer Um negócio mais light Pra passar manobrar o trio Assim bora Eu quero ouvir o grito O grito dos malucos Que foi maluco Que foi maluco Dá um grito A torcida Do São Paulo A torcida Do Fluminense A torcida Do Corinthians A torcida Do Vasco A torcida Do Botafogo Da Paraíba A torcida Do meu Flamengo É só vai ver o que É só vai o que É só vai ver o que Preciso segurar essa onda Que quer me apogar Preciso segurar essa onda Que quer me apogar Foi no beijo que a morena me deu E esse beijo que aconteceu E no abraço que a morena me deu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Alô, minha galera que rola na cama me namora Canta aí, pessoal Vem me namora, me namora, me namora, me namora Desceu Fiquei Vem me namora, Guel Tô perdido de amor Vem me namora, céu, sai do chão Preciso segurar essa onda Que quer me apogar Também a folia Preciso segurar Que quer me apogar Foi no beijo que a morena me deu Foi no beijo que a morena me deu Jó, se enrola aí E esse beijo que aconteceu O abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi no abraço, joga essa mão agora, quero ver Alô, minha galera que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Menina bacana Que rola na cama Alô, gatinho do bloco Um beijo pra você, viu Me namora, me namora, me namora, me namora Joga a mão aí Vem me namora, cai Vem me namora, céu Tô perdido de amor Vem me namora, ciro pé do chão Vai! E esse é o swing da banda истории Esse é o swing da banda Esse é o swing de vendo, movimento Esse é o swing da banda истории Esse é o swing da banda, Baco Esse é o swing da banda, Baco Esse é o swing da banda, Bui Esse é o swing da banda, Movimento É Betinho, aumenta um pouquinho o teclado dele Volta a metade, volta a metade Valeu, valeu, valeu Danilo Danilo Ó, a gente vai começar aqui Vai chegar na praça E vai ser muita alegria pra vocês Só pauleira Então, sai do chão Simbora Vai Valeu Só sei viver, só sei dançar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, Raul É o nosso, é o nosso Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir, fazer amor Prepara pra subir, sai do chão e quero ver E há, a cada dia que eu te encontrar Para isso você vai ver Já não consigo evitar Tampinha, folia, bota pra fundo Eu vou te construir, te demorar com amor Eu só vou fazer Esse é baixinho Cuidado, cuidado Eu dizia A cada dia que eu te encontrar Esse é baixinho demais Vamos ver devagarinho, certo? Já não consigo evitar O Tampinha, folia, bota pra fundo E com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor A última vez, agora quero ver, quero ver, quero ver Sai do chão E há, a cada dia que eu te encontrar O paraíso você vai ver Já não consigo Estamos chegando na praça Agora essa mão E joga a mão E pula, pula, pula Vai, 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 vai Na guitarra Jó Hércules 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 Simbora, 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 aí Vai, vai Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Eu quero tu Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Eu me apolio Quando eu passava em tu A galera entra no clima, todo mundo Quer dançar, o Neymar me chamou Se faz o tio-tchá-tchá É a mesma harmonia, então dá pra E Minas explodiu Em São Paulo já roubou O maldésio, a mina faz O verão vai nem vingar Então faz o tio-tchá-tchá Que a galera vai Pula, 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 vai, vai Eu quero o tio Eu quero o tio, vai, mãe Gostosa Tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero o tio Eu quero o tchá Eu quero o tio Tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-t Eu quero churro, black pop e bando Eu quero churro, chá, chá, oh Eh, sexy lady Uh, 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 oh Eh, sexy lady Uh, uh, uh Opa, ganas time Opa, ganas time Ih, e dele mesmo, sexy lady Joga a mão, joga a mão Esse demo, sexy lady Joga a mão agora Diga, vai, 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 vai Eh, sexy lady Uh, 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 uh Opa, ganas time Eh, sexy lady Uh, uh, uh Opa, ganas time Opa, ganas time Uh, 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 quero ver Vai Eu já amei o meu carro Regulei o som Vê que o reggae é bom Menina, pica à vontade Entre e faça a festa E tira o pé, babababababá E gata-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Vitor Tá citado Se você Vou querer Vitor E depois Danilo, Danilo Início vai rolar Porque já tá perigosa Tem malada Na madrugada Pular, dançar Que o bicho vai pegar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Movimento e você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Joga essa mão, tome a folia Joga essa mão Tira o pé do chão e vai! É melhor chamarmos os outros super amigos Antes que chegue toda a legião do mal Daqui a pouquinho Alô, Marco Vinicius, um abraço, meu rei Daqui a pouquinho a gente vai tocar um freco pra galera Vai tocar um freco pra galera Daqui a pouquinho Superman ficou fraco O pico enjogou Kriptonita O Lex Luthor e o Moringa Joga aí Superman Tá legal, joga Liga a notícia louca dominada Agora só tem uma saída Pós, pós, mulher maravilha Pós, pós, mulher maravilha Pós, super, menino Pós, pós, mulher maravilha Pós, super, menino Pós, 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 mulher maravilha Lua gochosa Pós, pós, pós Diga aí Pós, 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 pós E eu sou seu super bem Suíte aqui do lábora Olha, suíte, não vai! Ô, liga, a luta toda dominada Agora já tem uma saída Pode, pode, mulher, maravilha Vai! Pode, pode, mulher, maravilha Pode, pode, mulher, maravilha E pode, pode, mulher, maravilha Pode, super bem Pode, pode, mulher, maravilha Eu disse, pode, bora, 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 bora E pode, 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 mulher, maravilha Pode, super bem Pode, 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 agora, bora, bora E esse canal é bom Joga, joga, Raul, cabeça, vai! Joga a mão aí, movimentou! Simbora, simbora! Simbora, vai, vou! Vai! 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 Raul, joga! Agora é o tio virar, virou! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de virar, virou Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de virar, virou Vai! Tio virar, virou, vem! Papel, papel, segura, pra que você diga melhor De virar, virou, ei Papel, papel, segura, pra que você diga melhor Eu até que nem se é legal O mundo vai fazer Quem se sinta mal Você que vai beber E se quer, tome aí Dalícia, vai E se quer, tome aí Suigueira, vai Pega na cabeça e vai Papel, papel, segura, cabeça de bebirão E papel, papel, segura, cabeça de bebirão De virar, virou, ei Papel, papel, segura, cabeça de bebirão E papel, papel, segura, cabeça de bebirão Eu sei que você quer, tome aí, que você tá querendo tudo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um gabinão Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um gabinão De virar virão, yeah Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de um gabinão E pra frente, pra frente, segura a cabeça de um abidão Dá-lhe, 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 Jó! Vai! A dança é fácil Agora, minha mamãe, faça sentir o binabirão com o binocinho Vai! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de um abidão Como é que faz? Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um abidão Júbira, abidão Chama! Pra frente É todo movimento da minha folia Pra frente Daqui a pouquinho, viu, Marco? Vai rolar muito frio aí, pessoal! Ô! Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um abidão Quem gosta de seguir aí? Pra frente, pra frente Atenção, 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 galera Fui! E vai! E vai! E vai! Ela perdeu, ela gosta, ela quer toda hora É, mas cê sabe o quê? Pc balacu, 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 balacu Pc balacu, olha aqui, balacu, balacu Pc balacu Marco, o Vinícius só tem você, viu, parabéns! E mais gostoso até embaixo E mais gostoso até embaixo E mais gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Olha você Fica querendo Me provoca Me provoca E mais gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Sua danada, descontrola Eu levo pro samba, não quer mais parar Sua danada, descontrola Eu levo pro samba, não quer mais parar Ela perde, ela gosta, ela quer toda hora É ver se sabe o quê Pensei balacubaco, pensei balacubaco Pensei balacubaco, olha que balacubaco Pensei balacubaco Olha que gostosa tem massa, gostosa tem massa Toda tem massa Olha que gostosa tem massa, gostosa tem massa Toda tem massa Ela perde, ela gosta, ela quer toda hora É ver se sabe o quê Pensei balacubaco Pensei balacubaco Só pra esticar você, joga essa mão Vai, vai, vai Responde aí, papi, quero ver A gata indoidou E pina em mim A gatinha que dança Vai gostoso, vai ganhar um beijo na boca A chegada do bloco, joga essa mão, quero ver E eu também doidei Eu também doidei Pina nela Pina Pina Você que tá bom, você que tá bom, você que tá bom Eu digo, ei, ei, Jó Olha o som Tá perdendo isso? Você que tá bom, você que tá bom É o primo do cara Relaxa, se você tá ligado Quando começa a tocar, ninguém fica parado Relaxa, agora quero ver, vai Homens e mulheres se pegando Relaxa, se você tá ligado E o axé mania vai Relaxa Bora, 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 joga essa mão Tira aí, vai, vai Agatain, doido Deu uma pinadinha Agatain, doido Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Prevo, prevo Também, doido Daqui a pouquinho a gente toca Vai, vai, vai Vim, 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 vim Joga a mão pra cima Ei, ei Olha o som Olha o som Você não sei que tá bom Você não sei que tá bom Você não sei que tá bom Eu digo ei, ei, ei Olha o som Olha o som Você não sei que tá bom Você não sei que tá bom Agora quero ver vocês assim, vocês, só vocês Pinti, papará, só vocês, quero ouvir E galera Canta pra mim Pinti, 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 pinti Bora, Edu As meninas vão ver, pode cair e cervejar Os meninos vão tomar, black, white, ou de bar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Copo com gelo, pinti, 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 p Joga aí, mamãe Aí, galega Ponte, ponte Aí, lá, morena Ponte, ponte Joga a mão Joga a lourinha Joga a mão E as meninas vão beber Vodka e cerveja Talha, morena Cuca lá Cuca lá Cuca o gelo Uma bebida Postura Cuca lá Cuca o gelo Uma bebida Cuca o gelo Cuca o gelo Uma bebida Postura Volta por cumulina 2013 Maravilho Muito obrigado Presidente da comunidade E agora vamos sair do chão, quero ver Vai, tira o pé do chão, tira o pé do chão, chiclete Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Seu mundo, yeah Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Seu mundo, yeah Tira o pé, tira o pé, vai Faço o que quiser de brincadeira Carrossel do céu, selva branca E nasceu em cada estrela de idade E o mundo do seu mundo era saudade O que não visei, ó, se derretei E moraninho do copinho esperando por você Tira o pé do chão, pede o movimento, quero ver Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais sorvete de amor Quanto mais desejo quero o teu sabor Quanto mais sorvete de amor Como mais sorvete de amor Como mais sorvete de amor E no meu coração, no meu coração, no meu coração Pra te espiar Eu dou a volta do seu mundo Seu mundo, yeah Pra te encontrar Eu dou a volta do seu mundo Atenção, joga essa mão Seu mundo, joga a mão pra cima E bate na palma da mão e vai e vai Faça o que quiser de brincadeira A mãozinha lá em cima Quem tá feliz, joga a mão E nasceu em cada estrela Luminade E o buru do seu mundo Era saudade O que não me encerra Posso enverter Embora Lomar com o Vinicius do Rei Tira o pé do chão, joga Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Balançando Quanto mais sorvete Quanto mais sorvete Quero teu calor Muito mais sorvete de amor Quanto mais desejo Quero teu sabor Muito mais sorvete de amor Atenção Atenção, bloco da minha folia Vamo animar, vamo agitar Tira o pé do chão 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 Palma da mão Bate na palma da mão Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu Bate na palma da mão É o fim Da aventura Da aventura humana na terra Uh, 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 uh E o planeta Deus Fugiremos Nós dois Na casa de Noé Vai parar pra subir, quero ver Olha, meu amor O final não disse Tira o pé do chão Sua dói você se irá Pula, pula, vai, vai E abriendo a ela O nosso amor Não se mais não cabe Além do infinito eu vou voar Sozinho E voando bem alto Me abraça pelo espaço de instante Me move com seu corpo e me dá A força pra viver Jogador Joga também a fulinha que eu vejo Júlio, meu chão, ei Segura, 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 é bom Eu quero fazer muita zoada hoje Pra viver Lua Mal com luz das estrelas Para pra subir, aí Queixa Só quero dizer Joga a mão Joga a mão Joga a mão Pra namorar Amor Pra me buscar Eu não quero ver ninguém parado Quem tá afim Quem tá afim de fular com a gente Dá um gritão bem forte Aê Vixe 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 Eu quero fazer com a tua senhora Joga lá no batalhão Quero que eu te beija, beija E nua, venha só pra mim ver Nua, com o pulo das estrelas E queixa, só quero dizer Joga a mão aí Desma, desma Descida que eu vou te amar 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 Eu sabia que você vinha Amor, pra me buscar Pra namorar Pra namorar Pra atenção agora Amor, pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor, bate na palminha, bate e vai Vou caminhando, tem cores e guerras Vou deslizando, que vem o mal O povo louco de moço de peras Sou cavaleiro do juiz no final A esperança é uma peça de povo Que faz a lei Peça da Padrinha e um abraço Eu canto e grito de novo Joga a mão Tiro, 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 pé do chão E pula, 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 vai Se me pega e me calma Olho pra vida, fantasia real A esperança é uma festa de fogo Que vai ser de... Eu canto e grito de novo Tiro a pé do chão, pula, pula, pula Vai, 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 vai E eu, eu, ai, 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 ai E eu, eu, ai, 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 ai E eu, eu, ai, 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 ai E eu, eu, ai, 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 ai E eu, eu, ai, 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 ai E eu, 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 e eu E tiro o pé do chão e vai, 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 vai Passinho, percussão Me lembrei de uma agora assim, ó Cabelo raspadinho, estilo muito altinho Cabelo pintado, ô, peão Cabelo embaraçado, caracolado Rasta, vale, rompinho Cabelo raspadinho, estilo rompadinho Cabelo pintado, ô, peão Cabelo embaraçado, caracolado Rasta, vale, modula, modula, vai E tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo, ai, é da cabeça feliz Badeira, paz, bandeira, amor Fazer o som É do cabelo, ai, é da cabeça feliz Badeira, paz, bandeira, amor Fazer o som Qual é a sua, meu rei? Que eu só quero passar E bote a mão na cabeça Deixa o povo rolar Eu quero ouvir um índio Rumando Rumando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir um índio Rumando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza Chique, chique, chique demais De, de, de...